Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele pode guardar a roupa no meu armário, ele pode dormir na minha cama, ele pode tomar banho comigo. Agora, você sabe que a única, se não a melhor escolha de todas, sou eu. Eu vou te pô nessa novela. Senhor Raul Cardoso, algo a declarar? Eu, bom ator, carismático, atrai a audiência. Sou o pacote completo. Eu quero te levar no lugar. Será que eu morri e fui pro céu? Não, você está bem viva. Eu acho que Sarah com um beijo é traidor. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou ele, ou eu. Ou eu, você está bem viva. Eu quero te levar. Eu vou aqui. Eu, eu já estou at tendso.